Poeira 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 Diga Eu ando poeira Eu quero ouvir mais uma vez Poeira Cantar Poeira 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 Tira o pé do chão, Salvador Poeira 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 A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão foi na terra Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Linho dos teus olhos Meu anjo querubim Trouxe dos meus beijos Calou dos meus braços Defume de jasmin Chegou no meu espaço Mandando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou Me deu o laço Não soube no compasso Tira o pé do chão galera Poeira 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 Teu amor